O evento aconteceu no hospital e contou com a presença dos funcionários. O primeiro encontro abriu para a segurança do paciente, através de uma iniciativa do Ministério da Saúde, e o objetivo do Hospital Poços de Caldas é engajar os seus colaboradores e funcionários nessa iniciativa, junto com os acadêmicos da Faculdade de Enfermagem Pitágoras de Poços de Caldas. O nosso encontro se dará através de um teatro, onde nós teremos interrupções de cenas, para que a gente possa interagir com a plateia, que estará presente no local. O evento faz parte de uma campanha do Ministério da Saúde. Para essa enfermeira, é importante que todos os funcionários e colaboradores se atentem para os cuidados na hora de atender alguém. É um evento comemorativo para que a gente possa frisar com todos os colaboradores a importância de um trabalho que a gente já vem fazendo durante todo o ano. Então, é um trabalho em que a gente promove um conhecimento sobre a importância da prevenção de quedas, prevenção de febrite, prevenção de alergia, prevenção de lesão por pressão. Todo um contexto em que a gente tem o objetivo de demonstrar para os nossos colaboradores a importância de estar sempre estudando e buscando conhecimento nessa área com o objetivo de trazer a segurança para o nosso paciente. E aí E aí